O Alisson Santos, tio Chico, quais as suas especulações para dominar 250, possível lançamento no evento da fábrica, teria competido, estaria competindo com quais motos? O Alisson, um beijo grandão para você, o Sr. Waldir Conibson, mais conhecido como Oil Man, viscoso, ensabonetadíssimo, ele comentou no evento de Interlagos sobre essa dominar 250, ele falou que já estava no container, estava a caminho, essa moto realmente é um fato aqui para o Brasil, ela virá para o Brasil, ela vai ser lançada, mas eu acredito que ela pode ser anunciada até o final do ano, não acho que eles vão anunciar agora, mas eu acho que até dezembro essa moto será anunciada, ou até mesmo lançada, mas eu acho que essa moto não será vendida ainda esse ano, eu acho que não, é uma aposta minha, é uma especulação, você não pedir especulação? Então, a especulação não tem fonte, eu não falo com ninguém da Bajad, porque eles não falam comigo, Jaqueline do Marketing, beijo para você, Jaque, ninguém fala comigo do Marketing da Bajad, então tudo que eu falo aqui é especulação, eu gosto de deixar muito claro para vocês, então a dominar 250, eu aposto que ela será anunciada aí no último trimestre do ano, mas só estará disponível, acredito que no ano que vem, pode ser que ela esteja disponível ainda no último trimestre do ano? Pode, mas eu acho muito difícil disso acontecer, porque a fábrica ainda está no processo de início, eles alegam, a Bajad, seu Waldir com Y, Oil Man, ele afirmou que já está operando a fábrica, e eu não duvido, a fábrica está operando provavelmente com administrativo, ou seja, questões de contratação, de implantação da fábrica, eu acredito que as esteiras vão começar a operar lá para o último trimestre do ano, eu acho que esses primeiros 90 dias serão 90 dias aí de testes, início, contratação, treinamento, eu acho, tá? Tudo isso é achismo, especulação, vai ter um lançamento da fábrica, o lançamento mesmo, vai ter um evento de lançamento, eu não posso falar a data, porque o meu querido Marcelo do Canal Motor do Mundo conversou comigo, mas eu não posso falar a data, ele vai para esse evento, que eu bando meu beijo, Marcelão, Marcelo Barros, e essa moto ela vai competir com CB300F, FZ25, essa moto ela vai vir com preço bom, é uma moto que tem muita gente que está aguardando, porque ela vai fazer mais sentido do que a Dominar 200, na minha opinião, vai fazer muito mais sentido, e aí eu acredito que a Dominar 200, ela, tchau, tchau, Dominar 200, e esse é o ponto, não faz sentido eles lançarem agora, sendo que eles acabaram de anunciar o ABS na roda traseira da Dominar 200, o que é muito positivo, acabaram de falar isso no evento de Interlagos, que tanto a Dominar 200 quanto a Dominar 160, terão ABS nos dois canais, a Bajad, ela fez uma coisa muito positiva, que foi entregar mais segurança para os seus clientes, com três motocicletas, com ABS nos dois canais agora, então eu não entendo esse lançamento como agora, não faz muito sentido, se eles acabaram de dar mais valor, agregar mais valor a Dominar 200, mas eu vejo que assim que essa moto for lançada, a Dominar 200, ela sai de linha no Brasil, ela não faz sentido nenhum, eu não enxergo sentido nisso, mas é isso, tá, então vamos aguardar, teremos mais lançamentos da Bajad, essa Dominar 250 é uma realidade, porque o próprio Valdico Y Oil Man, ele confirmou, tá, a Jaqueline quase que briga com ele, mas ele confirmou lá no evento. Foo-Foo-Mentor, 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 MENTOR! FU FU MENG TOL FU 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 MENG TOL